O Ministério do Desenvolvimento Agrário está fazendo até o próximo dia 29 mutirões de documentação da trabalhadora rural em três municípios de Pernambuco. A ação acontece em Afrânio, Dormentes e Parnamirim e a expectativa é que mais de 1.800 famílias recebam atendimento. Nos mutirões, as trabalhadoras podem ter acesso a diversos documentos gratuitamente. É possível emitir primeira ou segunda via de carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde, além de obter informações sobre aposentadoria e reforma agrária. A ação é dirigida especialmente às mulheres, mas homens trabalhadores do campo também podem participar. Nos últimos 10 anos, mais de 70 mil mulheres foram atendidas pelos mutirões de documentação do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Pernambuco. De Brasília, João Pedro Neto.